Você vai fazer uma consulta com o seu médico e ele solicita exames. Você passa no laboratório achando que são só exames de sangue e quando chega lá tem uma solicitação de exame de urina. Ué, mas como é que eu vou fazer para coletar essa urina? Precisa ter um potinho correto para essa coleta? Ela é feita a qualquer horário do dia? Eu sou a Vivi, biomédica e mestre em fisiologia humana e fica comigo nesse vídeo para saber qual é a forma correta de coletar a sua urina para os exames. E aí pessoal, eu espero que estejam todos bem. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos que estão sendo trazidos aqui no canal. E hoje vamos falar sobre um assunto bem importante que deixa muitas pessoas com dúvidas na hora da realização dos exames que são solicitados pelos médicos. A maioria das pessoas não sabe como que deve ser feita a coleta da urina que posteriormente vai ser utilizada para análise. E eu já quero adiantar aqui que sim, se a coleta for feita de forma errada isso vai interferir nos resultados. Tanto podendo mostrar que tem alguma coisa que não existe quanto não mostrando alguma coisa que existe. Então, o intuito do vídeo de hoje é sanar essas dúvidas e deixar vocês craques em coletar a urina de forma adequada quando for necessário para os seus exames. Alguns já devem estar pensando, mas vive, se eu coletar errado a urina que mal tem isso? Além desses resultados inapropriados que podem surgir isso pode trazer um pedido de recoleta pelo laboratório. Então, para você não ter que dispor de mais tempo passar no laboratório ou em uma farmácia comprar o potinho coletor e fazer novamente a coleta isso também, querendo ou não, atrasa o laudo dos seus exames que normalmente o laboratório libera o laudo quando todos os exames estão prontos. Então, para evitar todo esse quadro vamos aprender como faz a coleta de forma correta. Bom, para ficar mais fácil a explicação eu passei na farmácia e comprei um potinho coletor de urina. Ele é estéreo Ele vem lacrado, então ele é estéreo não tem contaminação nenhuma e no caso este aqui ele tem a capacidade de 70 ml e pode ser usado tanto para fezes quanto para urina, líquores, carro e esperma. E hoje nós vamos falar então sobre a coleta de urina. Lembrando aqui que para as crianças que ainda fazem uso de fraldas existem o saquinho coletor. O saquinho coletor eu vou deixar a imagem deve estar aparecendo em algum canto aqui da tela porque eu não consegui fazer a compra não estava disponível para a compra o saquinho coletor mas normalmente para a criança é melhor você se dirigir até o laboratório para que um coletador, um técnico coloque o saquinho na criança de forma adequada para que não vaze também a urina quando a criança fizer. Que isso pode acontecer. Então vamos abrir aqui o potinho para vocês verem como ele é. A coleta deve ser feita da primeira urina da manhã porque essa urina é mais concentrada então consegue-se ter uma visão melhor de como estão as concentrações das substâncias dos analitos na sua urina. Primeiro você deve se higienizar então você vai levantar você vai tomar um banho higienizar bem a região do genital você vai desprezar a primeira jatada de urina e depois disso você vai urinar o restante no potinho isso tudo é importante para eliminar possíveis micro-organismos que estejam aí células em excesso que nós vamos perdendo então tanto a higiene quanto o desprezo da primeira jatada de urina são muito importantes para evitar a contaminação e também resultados errados. Outro ponto que é muito importante e alguns pacientes não se dão conta é que além do EQU que é o exame de urina alguns médicos pedem urocultura. A urocultura ela é o cultivo dessa sua urina para verificar se não há o crescimento de micro-organismos, de bactérias que possam talvez estar te causando uma infecção então se você não fizer a correta higienização se você não fizer o desprezo da primeira jatada eliminando assim quantidades de células e possíveis micro-organismos ali na região pode ocorrer uma contaminação da sua urina e aparecer alguma coisa que você não tenha por isso que também precisa ser feito em pote estéreo tem pacientes que coletam em potinho de café tem pacientes que coletam em potinho de geleia Ah, mas eu fervi antes não importa há necessidade de ser pote estéreo para diminuir o risco de contaminação outro ponto uma outra observação muito importante é que se você coletar e não conseguir levar logo para o laboratório você deve armazená-lo em local fresco normalmente em um cantinho da geladeira pessoal, essa tampa ela lacra ela é de rosca então ela fica firme ela fecha bem não vai ficar com cheiro de urina nos seus alimentos não vai infetar a sua geladeira é por um pequeno período de tempo também não é para deixar na geladeira e esquecer lá é só para que ela não fique em temperatura ambiente e daqui a pouco esquente principalmente agora que nós estamos no verão e acaba esquentando aumenta a temperatura ambiente e acaba se proliferando bactérias o que também vai dar um resultado errado no seu exame de urina então isso são pontos importantes e você deve respeitar o melhor de tudo é você fazer a coleta de manhã cedo já passar no laboratório e entregar que aí não tem erro claro, respeitando as indicações que eu fiz anteriormente nesse vídeo então deixa nos comentários se você já sabia dessas informações ou se você tinha essa dúvida de como deveria ser feita a coleta para exame de urina não esquece de se inscrever aqui no canal deixa só curtindo o seu like aqui nesse vídeo e não esqueça de compartilhá-lo fiquem bem e até a próxima e até a próxima e aí e aí e aí